Música A Força Sindical do Paraná reivindicou juntamente com o Governo do Estado e outras centrais o aumento do mínimo regional durante manifestação realizada na Assembleia Legislativa do Paraná na tarde desta segunda-feira, dia 8. Lideranças políticas e sindicais caminharam do Palácio das Araucárias até a Alepe. Lá, o vice-governador do Estado, Orlando Pessuti, entregou o projeto de aumento ao presidente da Casa, Nelson Justus. A proposta, elaborada pelas centrais e governo, prevê reajustes de 9,5% a 21,5%. Os percentuais representam pisos salariais entre R$ 663,00 e R$ 765,00. Esses valores são até 50% maiores que o novo salário mínimo nacional, de R$ 510,00. Segundo o DIEESE, a aprovação significa o impacto de R$ 150 milhões por mês na economia paranaense. Queremos assegurar com isso aos trabalhadores que não são sindicalizados, que não têm as convenções coletivas, que eles também possam ser alcançados por esse salário médio que já vem sendo praticado pelo comércio, pela agricultura, pela indústria e principalmente os trabalhadores de nível técnico no Estado do Paraná. Além do projeto de aumento, foram encaminhadas também mais duas propostas. Uma delas é a PEC, que regulamenta o mínimo. Para que seja implantada essa PEC no Estado, em primeiro lugar, além de sancionada o novo piso estadual, mas que seja sancionada a PEC para que a gente possa, de uma vez por todas, ter instalado uma PEC, um projeto de lei constitucional no Estado, sem a preocupação de todo ano ter que discutir com o governo do Estado. A outra é referente ao projeto de lei que vincula os salários de funcionários terceirizados, prestadores de serviço ao Estado, ao salário mínimo regional do Paraná. Logo após, Nelson Justo se comprometeu em dar urgência à discussão do novo mínimo. O mais rápido possível deverá vir a plenário para votar essa matéria, que é, sem dúvida nenhuma, a matéria mais importante que se apresenta no começo do ano. Legenda Adriana Zanotto